Ora vai uma gaitada! O maestro da xaranga tem razão para estar feliz Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Foi por quinze dias ao algarve e ficou vizinho E a mulher fez férias repartidas Repartidas com o vizinho O maestro da xaranga tem razão para estar feliz Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Quando uma sirene nos chamar por mim é já Para os fogos vou de capacete De machado e clarinete O maestro da xaranga tem razão para estar feliz Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Ai que riso, ai que riso com as coisas do país Oh joia, não ligues boia Ai que riso com as coisas do país